Vamos falar agora, gente, sobre os cuidados que devemos ter com o nosso amigo de quatro patos. Você tem cachorro? Cachorrinho? Eu tenho um cachorrinho lá em casa, bonitinho de maraconta. É, trem. Canid é o nome dele. O Nico fala muito dele aqui no programa, tá? Em Governador Valadares, uma blitz educativa vai mostrar detalhes aí e levou também orientações sobre como proporcionar o bem-estar para os animais de estimação. O meu é só colocar um pouquinho de arroz na ração dele ali, ele, ó, pra dentro. Purinho vai não, balança. Eles são considerados o melhor amigo do homem e, para muita gente, membro da família, como filho e merecem todo o cuidado. Em Governador Valadares, uma blitz educativa com orientações para os tutores de pets foi realizada na cidade. A iniciativa é do Departamento de Bem-Estar Animal do município e contou com a participação de estudantes de Medicina Veterinária da Univale. A diretora do departamento detalha como surgiu a ideia. Foi inspiração de outro departamento, o Departamento de Bem-Estar de Angra dos Reis. Eu vi a ideia pelas redes sociais, achei super interessante e trouxe para Valadares. O maltrato a um animal é uma questão séria que afeta não apenas a saúde física dos pets, mas também o bem-estar emocional. E para garantir que ele seja cumprido de modo eficaz, é necessário que as pessoas estejam capacitadas e orientadas. Roberta explica como reconhecer os sinais de maus-tratos ao animal. Não é só bater. É um animal que fica preso em corrente, o dia inteiro também enquadra em maus-tratos. Sem água, sem comida, local sujo, muito sujo, envenenamento, abandono também, que é uma das pautas aqui da campanha. A professora do curso de medicina veterinária da Univale disse que os alunos abraçaram a ideia. Os alunos gostaram muito, essa ideia foi muito bem recebida por eles, uma vez que eles já têm contato logo no primeiro período com essa abordagem, com essa conscientização e com a causa animal, que a gente está falando aqui sobre maus-tratos, sobre abandono dos animais. Então, isso é muito importante já para a formação deles. Eles receberam muito bem essa ideia e estão mandando ver aí. Mariana é uma das alunas. Segundo ela, a ideia surgiu após o seminário integrado na faculdade. A nossa ideia começou a partir do seminário integrador que nós temos na faculdade em todos os períodos, só que nesse primeiro período nosso foi especialmente em bem-estar animal. Além de abordar a temática sobre a guarda responsável, uma distribuição de paulfletos foi realizada nos semáforos, com orientações de ajuda a animais em situação de rua, além de como promover o bem-estar do seu melhor amigo. O assunto traz à tona casos de maus-tratos registrados no município, como de uma mulher suspeita de atropelar uma cadela e deixar o local sem prestar socorro. O caso aconteceu no dia 8 de agosto, no bairro Cidade Nova. Segundo a polícia, na época, testemunhas contaram que ao ser abordada por vizinhos, a mulher teria dito que não prestou socorro, pois estaria atrasada. Cristina é idealizadora de uma instituição protetora dos animais. Para ela, a conscientização é o primeiro passo para o bem-estar. Todo animal, não somente de rua, logicamente, ele tem um custo. Ele precisa de tomar as vacinas, ser vermifugado, remédio de carrapato, aí adoece, tem que levar para uma clínica veterinária. E essa blitz é uma conscientização que o animal não deve ser abandonado. Ter consciência de que adotar um animal é importante também. A ideia principal aqui da campanha é conscientizar a população sobre o bem-estar animal, sobre os cuidados que o doutor tem que ter com o seu pet. Se ver uma situação de maus-tratos, denunciar. O nosso departamento tem o canal de denúncia, que é o WhatsApp, que é 3399847274. E aí pode mandar mensagem para a gente, a equipe vai no local, vai averiguar a situação e vai fazer o que tem que ser feito para poder resolver a situação daquele animal que está em sofrimento. Obrigado.